Vamos falar de outro que pode, atenção, pode estar chegando e também é um velho conhecido, Lucas Moura. Ontem o Lucas Moura confirmou que não vai renovar o contrato com o Tottenham da Inglaterra e só fica até junho. A notícia deu aquela agitada nos tricolores, né? Mas a situação não é tão simples não, porque ele tem propostas de outros clubes de outros países. Mas, segundo o diretor do São Paulo, Carlos Belmonte, ele já tem um combinado com o São Paulo. O primeiro clube que ele vai procurar quando deixar a Europa é o São Paulo. O Lucas Moura, que está agora com 30 anos, ele saiu em 2012, quando foi campeão da Sul-Americana. E neste momento em que o São Paulo está renovando o seu elenco, o Rogério Senna querendo colocar um time mais jovem, mais dinâmico, mais ágil em campo. Esse Rogério Senna que você adora, Renato, Lucas Moura, seria uma boa no time dele? Olha, na cabeça do Rogério Senna eu nunca sei o que vai acontecer, né? O Rogério Senna, inclusive, quando indica jogador, é uma desgraça. Agora, eu acho que o Lucas Moura, com 30 anos, seria uma boa em qualquer clube do Brasil. Ainda tem muita lenha para queimar e é um jogador que aqui no futebol brasileiro faria muita espuma. Agora, a questão é que, com 30 anos, ele ainda vai ter muita proposta lá de fora. Futebol espanhol, futebol francês, outro time mesmo da Premier League, ele ainda tem muito mercado lá fora. Não acredito que ele volte já, não. O que você acha, Gabi? Penso da mesma maneira. Acho que essa declaração aí do Belmonte, inclusive para os amigos aqui do O, o Arnaldo e o Tironi, é para tranquilizar um pouco o torcedor São Paulino, o próprio Lucas, quando esteve aqui no Brasil, visitando o CT, visitando o Morumbi, falou sobre a relação que ele tem com o São Paulo e sobre priorizar o time onde ele se formou, onde ele foi vitorioso, é verdade, na Sul-Americana em 2012, mas, na minha avaliação, ele ainda tem bastante mercado na Europa, principalmente em times médios. E no Tottenham era meio previsível que ele não fosse ter o contrato renovado, o contrato dele vai até julho, porque o Tottenham foi forte no mercado, contratando o Richardson, por exemplo, o Perisic, então o Lucas, que já não jogava muito lá, ia jogar ainda menos numa nova temporada. A gente viu também que ele teve uma lesão, que acabou atrapalhando a utilização dele, o desempenho dele também, e claro que uma coisa é o futebol inglês e outra coisa é o futebol brasileiro, então acho que ele teria aqui no futebol brasileiro muita lenha para queimar, seria, sim, um bom reforço para o São Paulo, mas me preocupa a questão financeira também, deveria preocupar a diretoria do São Paulo, afinal de contas, esse não é o perfil de contratações que a gente tem visto nessa temporada, muitas mudanças, muitos estrangeiros também no São Paulo, mas o São Paulo tem priorizado oportunidades de mercado, não tem feito tantas loucuras financeiras, a gente deve ter um balanço das finanças do São Paulo sendo divulgado aí nas próximas semanas, mas o salário do Lucas é completamente diferente, é de outro nível, então acho que esse é um ponto que o São Paulo vai ter bastante cautela, não dá para sair contratando dessa maneira. É um ídolo do São Paulo, revelado no clube, ganhou título na Sul-Americana em 2012, mas é uma aposta um tanto quanto cara, e mais do que isso, acho que o próprio Lucas tem ainda mercado na Europa para conseguir se destacar, especialmente em times médios. O São Paulo realmente não vive o melhor momento financeiro, tanto que essa tem sido uma prioridade na hora das contratações, que é um time que se adeque, sim, às características do Rogério Senne, que busca esse time um pouco mais veloz do que do ano passado, mas ao mesmo tempo que se adeque à realidade financeira do clube, tanto que vem trazendo muitos jogadores por empréstimo, muitos por empréstimo gratuito e não comprando jogadores de fato, o São Paulo tentando ainda se reestruturar financeiramente para voltar a brigar por títulos, a tentar brigar alto novamente no cenário nacional.